Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu estava com uma saudade de gravar, galera. Estou resolvendo bastante coisa do meu celular novo, muitos conteúdos novos e bem diferentes pra vocês. E hoje eu quis contar, vir aqui contar pra vocês uma novidade, se você ainda não sabe. Chegou, então, o Android 11 One UI 3.1 no A71. Hoje é dia 7 de abril e hoje mesmo que chegou. Eu estava jantando e aí eu decidi colocar pra atualizar enquanto eu jantava e já vim aqui gravar esse vídeo. Então, assim, tá bem improvisado, tá bem caseirinho esse vídeo. Espero que vocês gostem. Eu ainda não vi nada de como ele tá. Muita gente falou que o que mais mudou foi a interface do celular e eu tô louca pra ver. Eu já percebi, olha só, eu já percebi que aqui mudou, o horário tá aqui no meio e tal. E antes não era aqui, era mais pro lado. Já gostei, assim, bastante. Achei bonito, mas eu quero ver dentro. Ainda não vi nada de como está dentro. Uma das novidades que eu gostei bastante do Android 11 foi a questão de uma função que eu não sei pronunciar. Então, eu vou colocar aqui embaixo certinho o nome. Mas, basicamente, pra quem não sabe o que significa esse nome e também o que seria, o seu celular vai conseguir, com essa atualização, limitar a cor azul da tela do celular e vai jogar, digamos, mais cores quentes. O que acontece é que isso ajuda a não prejudicar o nosso sono. Então, assim, eu achei isso bem legal e tô compartilhando aqui com vocês. Agora sim, vamos lá que eu vou filmar com a câmera pra vocês verem a minha reação e também como é que tá o celular aqui dentro depois da atualização instalada. Aqui é a câmera aqui de pertinho, então, pra mostrar pra vocês tudinho. Eu ainda não abri meu celular, tá, galera? Desde que eu atualizei, na verdade, atualizei faz pouco tempo. Como eu falei, eu jantei. Aí já vim gravar rapidão, assim, porque eu tava muito ansiosa. E aí eu não vi nada de como tá dentro, tá? Então, aqui na parte de fora eu já gostei bastante. Que o horário ficou aqui no meio. Também tem a nossa data. Então, quarta-feira, 7 de abril. Achei que ficou bem legal. Aí apareceu aqui pra gente atualização de software. Seu telefone foi atualizado. Tá estourando um pouco a luz. Vou baixar aqui um pouco a luz. Gente, olha isso. Muito, muito diferente. Até pra... Até pra baixar a luz, ó. Vocês também perceberam isso? Acabei de ver aqui a nossa central de controle. Tá bem diferente. Deixa eu apagar as notificações. E eu vou fusticando aqui com vocês. Deixa eu ver se mudou alguma coisa na câmera. Ó, vocês podem ver que dentro mesmo a interface dele mudou bastante, tá? Isso não é do tema. É da interface mesmo, porque eu já tava... Opa! Eu já tava usando esse tema antes e não tava assim. Então, é ele mesmo que mudou. Quero ver se mudou alguma coisa aqui na câmera. Se teve alguma atualização aqui. Aqui tem essa opção agora, proporção 3x4. Alta resolução de 32 megapixels. Antes não tinha isso. E aqui em filtros também tem... Deixa eu ver meus filtros. Tem esse filtro aqui, ó. Telhado que não tinha. Acho que tem alguns filtros novos, galera. Porque eu acho que não tinha esses filtros aqui. Esses meus filtros aqui. Acho que não... Não existiam, tá? Assim, posso estar falando... Posso estar falando merda? Posso. Mas eu acho que não tinha, tá? Acho que são coisas novas dessa atualização. Mas hoje eu quero te mostrar pra você atualizar o teu celular. Então, se você ainda tá com a One UI 2.5, Android 10, como é que você pode fazer pra ver se tá disponível a atualização do teu celular? É bem simples. Você puxa aqui. Vai nas configurações. Eu sempre gosto de puxar, gente. Esse é meu... Sei lá, eu tenho mania de fazer isso. Muita gente pergunta como é que eu faço. Eu só arrasto o dedo pra baixo. E aí, todos os aplicativos eu pesquiso aqui na barra. Porque me organizo melhor dessa forma. E eu gosto de fazer assim. Então, eu venho aqui em configurações. Aí eu vou descer. Aqui também tá diferente. Vou descer. Desce bastante. Vem aqui em atualização de software. Daí aqui tem, ó. Baixar e instalar. Tá vendo? Eu baixei já. Ele vai procurar. Isso que você tem que fazer, ó. Ele vai procurar atualizações. Eu já instalei a última atualização. Seu software está atualizado. Informações de atualização. Tudo certinho. Acabei de atualizar. Mas pra você... Se você for aqui nas configurações e clicar em atualização de software. Daí você clica em baixar e instalar. Provavelmente, se você tiver, então, na OneWire 2.5, vai aparecer pra você essa atualização, tá, galera? Porque a Samsung, ela demora pra te enviar a notificação. Eles não enviaram a notificação pro meu celular. E se eu não fosse pesquisar nas configurações do meu celular, eu ia ficar esperando a semana inteira. E às vezes nem... Eles iam demorar mais ainda, entende? Pra mandar a notificação. Então, é mais fácil a gente fazer manualmente. E pra você saber aonde tá, né, qual a atualização que tá no teu celular, você vem aqui em Sobre o Telefone. Vem aqui em Informações do Software. E aqui aparece, ó, versão do OneWire 3.1, versão do Android 11. Agora eu fui aqui na minha galeria pra mostrar outra coisa pra vocês. Outra função que eu tava, assim, louca pra que chegasse logo. Que aqui na galeria mudou algumas coisas, né, galera? Então, a gente percebe que tá tudo mais quadradinho, antes era redondo, não sei se vocês perceberam isso. E tem esse espacinho também, entre uma foto e outra, antes não tinha. E aí, quando você entra, tem essa questão aqui que você consegue mudar as fotos e antes não dá pra fazer isso, ó. Não sei se vocês também perceberam isso. Mas, assim, eu gostei demais. E o que a gente mais estava ansioso, sem dúvidas, a galera aí do Android, era aquela questão de você copiar e colar no seu Instagram. Então, assim, eu estou como emocionada, gente. Eu não acredito que esse momento é nosso, entendeu? Então, como é que você faz pra você conseguir copiar e colar e colocar lá no seu Instagram, igual o pessoal do iPhone faz? Clica aqui nos três pontinhos e você pode copiar pra área de transferência. Muito simples. Agora, você vem aqui no seu Instagram. Vou deixar assim, vou tirar uma foto disso aqui mesmo. E é só você vir no Azinho, clicar, pressiona, a área de transferência, opa, a área de transferência. E vai estar aqui a nossa foto. E assim, olha isso, gente. Esse momento é nosso, eu tô assim, emocionada, não sei nem o que falar. Eu amei, vocês conseguem fazer várias colagens mesmo. Tá, vou pegar mais uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Só fazer esse processo. Vira aqui. E assim, me diz. Sério, perfeito. Eu amei. Samsung, eu amo vocês. Obrigada por isso. Sério, a gente tá... O pessoal que usa Samsung que está muito emocionado agora. E essas foram as coisinhas que mudaram. Vocês também conseguem vir aqui em compartilhar. Dá pra compartilhar, tipo, no Instagram, com o Direct, no Feed do Instagram, se você quiser compartilhar direto. No Stories do Instagram, se eu clicar aqui. Já vai direto pro meu Stories. Também dá pra fazer isso. Foram algumas coisinhas novas aí que eu tô percebendo. Gente, eu tô mostrando pra vocês o que eu tô percebendo agora de cara. Como eu falei, são minhas primeiras impressões. São coisinhas que eu li já na internet. Que ia chegar e aí eu tô testando e vendo. Mas eu quero fazer um vídeo só pra isso. Só mostrando realmente todas as funções que tem. São assim... Se eu não me engano, tem 16 ou 20 funções novas. Tem muita coisa. Então eu quero fazer um vídeo realmente específico. Mostrando tudo. Aqui é só as minhas primeiras impressões. Uma coisa que eu tava, assim, super ansiosa é a questão de personalização. Vocês sabem que eu sou a louca da personalização. Personalizo direto. Meu celular sou viciada. E acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo também são. Então vocês vão gostar muito dessas novas coisinhas. Aqui em notificações, galera. Vocês viram que eu mostrei antes pra vocês, né? Tava aparecendo agora o Olympia, mas tava aparecendo, tipo, tudo. Tudo. Todas as minhas notificações do Pinterest, YouTube e de vários aplicativos. Esse barulho. Geladeira fazendo gelo. Vocês ignorem. Aí aqui em notificações, agora o que que a gente tem? A gente consegue deixar a notificação breve, então, assim, com poucas coisas. E também detalhada. Então detalhada aparece tudo. Aparece a mensagem que a pessoa te mandou no WhatsApp, digamos, e essas coisas. E vocês conseguem configurar, então, quais os aplicativos vocês querem receber as notificações. Eu gosto mais de uma notificação, assim, mais breve, que não dá pra ver tudo. Senão fica muito poluído aqui na central de controle. Mas é questão de gosto, você consegue decidir. E aí você pode escolher também, ah, eu não quero receber do Free Fire, eu não quero receber do Samsung Max. Às vezes tem uns aplicativos, gente, tão aleatórios, tão aleatórios, que eu não lembro nem quem instalei e fica recebendo notificação. E me irrita. Então eu gostei muito disso, porque eu posso deixar desativado e aí eu nunca mais recebo notificação desse aplicativo e tá tudo certo. Gostei muito disso aqui, tá bom? Se vocês virem aqui em configurações de pop-up, acho que é assim que fala. A gente tem, então, cor por palavra-chave e o que eu gostei muito foi esse estilo das notificações Edge. E assim, vocês estão vendo que a atualização é a minha favorita. Porque, olha isso aqui que maravilhoso. Você consegue escolher, presta atenção aqui em cima, ó, você consegue escolher, deixa eu dar um zoomzinho, como que vai vir as suas notificações, ó. Em coração, eu vou deixar a minha assim, elas soltam uns coraçõezinhos. Deixa eu tentar focar bem. Aqui ele solta fogos, ó. Aqui é coraçõezinhos. Acho que eu vou deixar fogos, porque é mais chamativo. E você também consegue escolher a cor, então você pode deixar marrom, roxo, rosa. Eu vou colocar rosa, porque vocês sabem que, assim, eu amo rosa, então vai ficar fogos com rosa. E aqui em avançados, você também consegue deixar transparente. Dá pra colocar a duração, se vocês quiserem deixar por mais tempo a notificação ali, né, como vai e tudo mais, a mensagem, que tá um exemplo. Ou se vocês querem deixar, tipo, pouquíssimo tempo, dá pra arrumar aqui, ó, aqui embaixo. Você consegue arrumar a duração curta, a duração longa. Então eu vou deixar, vou deixar assim e vou concluir. A novidade que eu tava, assim, muito ansiosa, gente, tô mostrando quase todas as novidades e todas as funções nesse vídeo, então eu vou colocar algum título que tenha a ver com funções, porque eu já mostrei bastante coisa, mas eu vou fazer um outro vídeo, um segundo vídeo sobre esse, porque tem bem mais coisas pra mostrar, tá? Mas outra coisa que eu tava, assim, ansiosíssima era a questão dos widgets, que também é uma questão, assim, de personalização que eu gosto. E como é que funciona, ó. Esses widgets aqui, você pode deixar eles ativos ou não deixar ativo. Então, música, clima, a Bisbee, tá? A Bisbee, muita gente quando eu falo da Bisbee não sabe o que é, mas a Bisbee é tipo uma Siri do iPhone. E a gente também tem pro Samsung, se você não sabia disso, dá uma pesquisada aí no seu celular, vale muito a pena. A Bisbee é muito boa. Se você quer pesquisar alguma coisa no Google, alguma coisa no seu celular, ligar pra alguém, você consegue fazer tudo isso com a Bisbee, como uma Siri mesmo, né, do iPhone. Enfim, aí aqui eu vou deixar, por exemplo, o clima ligado, música e tudo mais. E aí, como é que funciona? Você vem aqui, nessa tela de bloqueio, e quando você clica no relógio, aparecem essas coisas. O meu ainda não tá atualizado, porque eu tenho que ligar o GPS. GPS é a localização, a localização do celular. Ah, agora apareceu, ó, 21 graus, Timball, dia de hoje, tudo certinho. Aí aparece o clima, aparece a Bisbee, o próximo alarme, se eu tiver algum alarme ligado, e também a música. Então, eu vou colocar aqui no Spotify pra vocês verem como é que... Opa, agora eu tô com a cadastrei digital também. E eu percebi, gente, que a digital tá muito mais rápida, não sei se é só pra mim. E o celular em si também tá assim, ele já era rápido, mas agora ele tá bem mais fluido, assim, parece, a interface, tudo mais. Mas eu gostei bastante, tá? Vou colocar aqui no Spotify pra gente... Pra vocês verem como que fica, ó. Vou colocar essa música aqui mesmo. E fica aparecendo aqui, ó. Opa, deixa eu pausar. Fica bem legal, se você quiser passar a música, você também consegue. Dá pra dar like na música, curtir a música. E se você gostou desse vídeo, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal. Galera, a gente chegou em 200 mil inscritos, eu tô muito feliz, eu postei fotinho lá no Instagram agradecendo vocês. Isso é um sonho pra mim, de verdade, então assim, eu sou muito, muito grata. Eu tô com vários projetos muito incríveis, vocês vão amar. Meu celular novo também faz parte desse projeto de 200 mil inscritos. Então, saibam que eu sou muito, muito grata. Eu sempre falo mais com vocês, essas coisas mais aleatórias, digamos, lá pelo Instagram, que a gente consegue ter esse papo mais de amigos mesmo. Mas eu acho importante vir aqui e agradecer vocês aqui do YouTube, porque foram vocês que fizeram tudo isso acontecer. E se você não me acompanha pelo meu Instagram, acompanha lá. Tô sempre postando, inclusive eu posto stories do celular novo, tudo por lá. Vou fazer destaques também. Então, assim, tá bem legal mesmo, me acompanha lá. Me conta aqui nos comentários se você também conseguiu instalar essa atualização do jeitinho que eu mostrei aí. Ou se você recebeu a notificação e tudo mais. Me conta aqui nos comentários se você já tá com a atualização, então, do Android 11 One UI 3.1. Comenta aqui e deixa muito, muito like que eu vou trazer 10 funções incríveis que vocês, assim, não estão preparados. Vou te mostrar 10 funções incríveis dessa atualização, tá bom? Então, deixa muito like. Um beijo e fui! Um beijo e fui! Um beijo e fui! Um beijo e fui! Obrigado.